Olá, meus alunos! Olha só o que eu preparei para vocês. Nós vamos fazer uma aula super boa sentados na cadeira, certo? Seja você homem ou mulher, vai dar para fazer aula de fitness sentado na cadeira, com o resultado mara! Vem aqui comigo para você ver. O que você vai precisar? De uma cadeira, de pezinhos, garrafa de água de 1 kg ou de leite de 2 kg. Ou halter, se você tiver, tá? Esse meu halter tem 3 kg. Para mim, está um peso adequado. Se você tiver mais quilos, pode trazer que vai dar para você fazer, tá? Nós vamos começar aqui, ó. Tá? Puxar aqui. Sentado na cadeira, segura. Puxa. Volta. Contraia o abdômen quando puxar, tá? E sustenta a sua perna. Vamos lá? 1, 2, 3, Aproveita e dá meu joinha aqui embaixo. É, para garantir para o YouTube espalhar esse vídeo aqui. Tem muita gente que vai precisar. E vai ficar feliz de ver. Continue. 4, 20 repetições. 6, 7, 8, já está pegando aqui, ó. É bom para depressão no quadril. 10, respira, o outro lado. Sentou de lado, segura. Vamos lá? 1, 2, contra o abdômen. 3, 4. Se você aguentar, nem toca o chão, tá? Se você não puder com o peso da perna, e for iniciante, toca o chão. 8, 9, 10, mais 10, vai pegar muito. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segura na cadeira, 9, 20, respira. O outro lado. O que você vai fazer? Segurou aqui, deita um pouquinho, subiu, puxa, foi, desce, sobe, puxa, foi, desce, e sobe. Beleza? 20 vezes. Vamos lá? Subiu, contrai bem o abdômen, isso, essa perna aqui, segura, isso, sobe, puxa, puxa contra o abdômen, 20 repetições, segura aqui, faça com calma, sem correria, pode fazer com tornozeleira, só, pode, se você aguentar, pode, excelente para quem tem depressão no quadril, aquele afundo aqui no quadril, aquele buraco no quadril, tá? Continua aí comigo, tá? Vamos lá? Tá queimando, gente. Ah, aí, sobe, puxa contra o abdômen, foi, sobe, puxa, contrai, capricha, tá no fim, puxa, contrai, isso, 19, isso, 20, termina, você vai sentir, o outro lado, quem tem problema no joelho, pode fazer, pode, só não faça com a canelenda, tá? Faça assim, segurou, ah, tudo de novo, o outro lado, e, um, comigo, ó, mesma coisa, sobe bem a perna, você já vai estar com a força da gravidade, em cima, para você sustentar, ó, tá? então sobe, puxa, ó, o joelho, para cá, para frente, isso, não deixa o joelho cair, viu? Nem dá, cadeira atrapalha, tá certo? Então, ó, joelho certinho, beleza? vamos lá, pode fazer no sofá, se o apoio der para você, você conseguir segurar, pode sim, tá? Aê, continue, falta pouco, gente, eu sei que tá queimando, mas falta pouco, Aê, queimando bastante, vamos lá? Última vez, respira, ui, isso, agora você vai fazer assim, senta na pontinha, pezinho lá na frente, esse agachamento, não vai fazer mal para ninguém, vai fortalecer a tua perna, e o teu glúteo, para diminuir a sua dor no joelho, vamos lá? Aqui, ó, subiu, senta devagarinho, dois, três, quatro, segura para sentar, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, agora eu vou pedir para você ficar comigo, ó, subiu, um, dois, joelho para trás da ponta do pé, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, quase senta, sete, oito, nove, dez, deu, respira, muito bem, trabalhamos bastante o glúteo, lateral da coxa, perna inteira, bumbum, agora você vai escolher um peso, pode ser esse, pode ser, dois quilos, para fazer o que eu vou fazer, tá, vou até colocar aqui as suas opções, como tem apoio na perna, vai ficar fácil para você, tá, então, ó, eu estou pegando seis quilos, ó, um, dois, bíceps, três, ó, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, pouquinho, um, dois, três, quatro, e cinco, muito bem, o outro lado, seis quilos, gente, o movimento é muito curto, viu, dá para fazer, ó, um, dois, três, quatro, cinco, curtinho, já sobe, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, muito bom, Tá bom? Respira. Aqui, ó. Esse é o sumô. Você tá sentado na cadeira, mas é a flexão, o agachamento, o sumô. Olha o pé, você vai subir pra cá e pra lá, tá? Só isso aqui. Um, dois, três, se cair, cai sentado na cadeira. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, comigo. Três, quatro, cinco, seis. Vamos embora, gente. Sete, continue. Oito, nove, vinte. Vamos lá. Um, dois, parte interna da coxa. Três, quatro, trabalha muito. Cinco, seis, comigo. Sete, oito, nove, trinta. Sentiu? Respira. Com certeza você sentiu. Vamos lá. Próximo. Segurou aqui. Sobe. Vamos embora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Respira. Vai pegar do outro lado. A outra perna. Respira. Segurou. Coloca bem a perna na cadeira, tá? Tem um jeito certo de você apoiar. Opa. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Continue. Continue. Nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Respira. Respira. Isso. O outro. Vamos lá? Segurou na cadeira. Isso. Começou. Um, dois, três, dois, dois, três. Foi. Terceira vez. Quarta. Comigo. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aê. Dez. Vamos mais dez. Um, dois, dois, três, quatro. Contra abdômen. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Respira. Atenção. O outro lado. Vamos embora. Começou. Um, dois, três. Três. Vai moldar o seu quadril. Quatro. Vai aumentar? Vai diminuir? Vai deixar? do jeito que ele tem que ficar. Do jeito que ele tem que ficar. Na sua melhor forma. Tá? Oito. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Um. Dois. Três. Dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Faça bem devagar. Tá pegando. Oito. Nove. Vinte. Vinte. Deu. Respira. Muito bom. Agora é aquele, lembra? Olha só. No seu peso. Eu vou pegar meus seis quilinhos, gente. Se você quiser, você pode testar o garrafão de cinco quilos, ó. Pra pegar a alça. É tranquila. Ó. Só não quero que você segure aqui, ó. Nessa articulação. Essa articulação vai ficar retinha, durinha, tá? A força é aqui, ó. Bíceps. Então, vamos lá. Beleza? Um. Tranquilo, viu? Dois. Três. Quatro. Você tenta aquele peso que você conseguir, tá? Eu vou pegar os meus seis quilinhos. Cinco. Seis. Demorado, ó. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Vai pegar, tá? Nove. Ó o punho, não mexe. Tá vendo? Punho. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quanto mais você faz, apoiado, mais você pega o jeito. O seu jeito. O seu jeito. Você vai descobrindo, tá? Muito bem. Peso zapato agora. Vamos subir. Sentar e levantar. Lembra? Pé lá na frente. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Agora você vai ficar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Tá no fim. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Respira porque ainda tem o sumô, lembra? Parte interna da coxa e glúteo. Vamos lá? Separou. Isso. Ó o pé. Ninguém assim, né? Agora é assim. E o joelho acompanha. O joelho não pode ficar mais fechado do que o pé. Atenção. Sumô. Passa tudo pra cá. Ó, sai um pouquinho fora da cadeira. Dois. Três. Demoradamente. Quatro. Vamos nessa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 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 Mais dez. Um. Dois. Contra abdômen. Três. Continue. Quatro. Aguenta aí. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Vinte. Valeu, né? Agora ainda falta localizar bem o abdômen. Que é o que a gente vai fazer agora aqui, ó. Tá? Como vai ser? Segura aqui na cadeira. E vai, ó. Um. Não toca no chão. Dois. Três. Quatro. Você vai sentir bem a pochete. Cinco. Seis. Sete. Não toca o chão. Oito. Continue. Nove. Dez. De novo. Um. Dois. Inspira, expira. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Sobe bem. Mais dez. Mais dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Sobe bem. Trinta. Nove. Enche o peito de ar. Quem fez, sentiu. Gente, esse treino, você pode repetir, tá? Se você conseguir, repita, que é muito bom. E coloca na sua rotina de treinamento por um mês. Três vezes por semana. Você vai se sentir muito bem, tá? Enche o peito de ar. Vira tudo pra cá. Tudo pra lá. Você trabalhou muitos grupos musculares. Tá? Fique tranquilo. Ou tranquila. Porque o seu treino foi mara. Tá bom? Vai. Foi. Desceu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Enche o peito de ar. E liga a TV. Agora sim. Tchau. Até o próximo treino.